Tem 29, processo R.T. 8.500, 31, 62, 2013, 2018. Recurso administrativo interposto pela Companhia Elétrica São Patrícia, em face do AI-10 de 2010, lavrado pela AGR, decorrente de fiscalização dos indicadores de funcionamento verificados ao longo do ano de 2009. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 29 e 30 de 3 de 2010, a AGR realizou fiscalização para o monitoramento na CHESP a respeito dos indicadores de continuidade verificados ao longo de 2009. Em 30 de 3 de 2010, foi emitido o TN informando à despidora que fora detectada uma não conformidade relativa à violação do limite estabelecido para o indicador FEC, apenas FEC, de dois conjuntos, Carmo do Rio Verde e, bom, aí está listado. A CHESP se manifestou ao TN informando que estava empenhada na solução do problema, com diversas aulas planejadas e em execução, além do que o desempenho dos indicadores fora severamente prejudicado pelo mau desempenho da concessionária supridora. Em 14 de 9 de 2010, a AGR lavrou a I, ficando multa de pouco mais de R$ 10 mil, correspondente a 0,0368% do faturamento anual da CHESP. Em 29 de 9 de 2010, a CHESP protocolou o recurso contra o AI, mencionando a oportunidade que alegou que já pagaram valor superior à multa aplicada, mais de R$ 40 mil ela pagou, somente em compensação aos consumidores por violação dos indicadores individuais no mesmo período. Segundo a norma vigente, a época, o inciso 6 do artigo 22 da resolução 24 a R$ 2 mil, tais valores deveriam ser descontados. Por esse motivo, a distribuidora pleiteou o arquivamento referido à I. Em 20 de 10 de 2010, a AGR acatou parcialmente o recurso interposto, reduzindo a penalidade de multa para zero, que é a multa de zero, mas mantendo-a I. O processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Energia da AGR, que confirmou a decisão em 27 de 10 de 2011. Em 18 de 11, a CHESP recorreu novamente, alegando que seu pleito de arquivamento do AI não for apreciado, e questionando sobre a situação surreal de ter que pagar uma multa no valor de zero. Em juízo e reconsideração, o Conselho Regulador da AGR, em 14 de 3 de 2013, manteve a decisão de não conhecer o recurso da CHESP. Diante de nova manifestação da distribuidora, protocolada em 15 de 3, a AGR manteve a decisão anterior e, em 7 de 5, caminhou os altos anel para a decisão em última instância administrativa. Em 10 de 6 de 2013, o processo foi amém distribuído. Em razão de solicitação da administrativa, manifestaram-se no processo a SFA e a Procuradoria. Nesse último caso, em 30 de 8 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Esse caso aqui, ele é curioso, embora não seja uma situação nem comum, nem uma situação que vai voltar a se repetir, mas é a situação de que uma empresa é multada, só que o valor da multa é zero. Está colocado aqui pela empresa como seria uma situação surreal. Na verdade, o que tem de surreal é que a nossa norma estabeleceu que o valor da multa seria deduzido o que tinha sido efetivamente compensado. E aqui o valor da compensação, ele superou o valor da nossa multa aplicada. Agora, desconsiderando, então, essa situação provocada pela nossa própria regulação que determina o desconto do valor efetivamente compensado, a discussão é do que fazer diante dessa situação. Os pontos colocados aqui essencialmente seriam mantém-se a multa no valor zero, converte-se em advertência ou arquiva-se o TN. A procuradoria já tinha se manifestado em outras ocasiões, no sentido de que arquivamento de TN é em situações em que não está comprovada a não conformidade ou que foram consideradas procedentes as alegações da notificada. No caso aqui, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. A não conformidade, que aqui foi violação de índices de DECFEC, ficou caracterizada e os argumentos apresentados pela empresa não foram acatados. Por outro lado, a conversão em advertência exige que se trata aqui de uma infração de menor potencial ofensivo. E o menor potencial ofensivo dela não decorre do fato da infração ser de valor baixo, e sim da própria essência da infração. Que aqui era violação de índice de DECFEC, que na avaliação da procuradoria, em princípio, não é exatamente uma situação de menor potencial ofensivo. Por isso, o parecer da procuradoria, até na linha de outros pareceres já exarados desde 2007, é no sentido de que aqui é uma situação mesmo de multa com valor zero. Então, o reflexo disso, primeiro, é que se reconhece a não conformidade, e a efetividade desse reconhecimento da não conformidade é para eventual caso de reincidência. Porque o arquivamento aqui tem o reflexo de considerar que a infração não aconteceu e, portanto, não vai ter reflexo numa futura reincidência por uma infração nesse mesmo sentido. Por isso, a procuradoria aqui opinou pela manutenção da penalidade aplicada, ainda com valor zero. Preliminamento, conforme a análise da procuradoria, não é possível avaliar pelos autos a tempestividade do recurso, motivo pelo qual o membro deve ser conhecido. Segundo a manifestação da SFE, a não conformidade identificada pela AGR adequa-se à constatação feita na ação fiscalizadora, e não foi descaracterizada para a empresa, sendo a penalidade corretamente enquadrada no inciso 1 do artigo 6 da resolução 63 de 2004. Completa a SFE, que a dosimetria utilizada para o cálculo da multa foi devidamente justificada, e que o desconto dos valores já pagos pela expidora atípica de compensação pela transversão do indicador individual nos mesmos períodos foi corretamente aplicado. Quanto ao fato de a multa resultante ao AI C0, a SFE solicitou a opinião da procuradoria. Em análise da questão, a procuradoria opinou que, restando configurada a infração, deve-se proceder à laboratura do AI. Segundo a procuradoria, é perfeitamente normal que, ao se aplicar um desconto de valores já pagos pela violação do indicador individual de continuidade, pode-se compensar a integralidade do valor da multa. Contudo, mesmo assim, o auto de infração deve ser lavrado, servindo tal atuação, caso o transito é julgado, como parando para o cargo de uma futura penalidade, ou para os efeitos de reincidência previstos nos artigos 15 e 16 da 63 de 2004. Considerado os entendimentos trazidos pela SFE, a procuradoria não haveria óbvio a manutenção do AI, mesmo que com valor zero. Aqui vem a minha observação. Também sou relator de outro processo que envolve indicadores de qualidade da CHESP, atualmente em fase de audiência pública, colocamos a audiência pública na última reunião, em que a distribuidora solicita a revisão de tais indicadoras, dado que os mesmos, sobretudo o FEC, são muito afetados pela qualidade do serviço de sua supridora, no caso a SELG. A SRD, portanto, a ANEL, concorda parcialmente com o pleito da empresa e confirma taxativamente os efeitos da qualidade da supridora da CHESP sobre o DEC e FEC, em especial sobre este último. A SRD, nesse processo que eu sou relator, fez uma análise do comportamento dos indicadores da continuidade da CHESP desde 2003, se eu não me engano, e constatou que o FEC é fortemente afetado pela qualidade de sua supridora, que é a CHESP. Nesse sentido, entendo que o ressarcimento já efetuado pela CHESP, CHESP, aqui está a CHESP, é o único ônus que deve ter para o caso específico. Por isso, eu acho que o AI deve ser arquivado. Quando eu disse a sua defesa lá atrás, para a Agência Reguladora Estadual, a empresa já disse que ressarciou, mas que toda a causa era o suprimento feito pela SELG. Era só verificar isso com um pouco mais de detalhe. Claro, a Procuradoria não tinha todos esses detalhes, mas muito provavelmente a GR e aqui a SFE era só consultar a SRD. No mérito, suponha, aqui só para fazer uma análise, suponha uma multa de 10 milhões, a qual está vinculada a uma não conformidade que resultou em uma determinação. Se a empresa não cumprir a determinação em 30 dias, aplica-se a multa de 10 milhões, arquivando o AI, caso contrário. Ou seja, se fosse um caso de uma determinação tão grande, se a empresa paga no prazo, não tem mais multa e o AI é arquivado. No presente caso, o valor ressarcido, semelhante ao cumprimento da determinação ao consumidor, foi maior do que a multa. A situação é em que, na minha compreensão, o AI deve ser arquivado, por isso não concordo com a SFE e nem com a Procuradoria. Se bem que a Procuradoria faz a análise do pressuposto de que a infração tinha sido devidamente caracterizada. Eu acho que não. A ANEL já constatou, em uma análise feita já de um período bastante longo, que o FEC da CHESP é fortemente influenciado pela qualidade do serviço do seu assupridor. Portanto, do exposto do que a corrente do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela CHESP, no sentido de arquivar o AI, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, AGR. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer, dar provimento ao recurso interposto pela CHESP, e no sentido de arquivar o autoinflação aí no 10 de 2010 da AGR, lavado por aquela agência. Próximo item.